Chegamos ao último dia dessa feira maravilhosa. Mas não chora, calma. Tem muita coisa linda ainda e em fevereiro tem mais. Hoje eu vou mostrar para vocês texto para casa. Se liga aí, muita coisa linda. Vem! 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 Gente, me identifiquei nesse stand, tem um bebezinho igual o meu. Esse chama Gabriel. Esse aqui é amiguinho do meu, Eduardo. Olha que maravilhoso, né? Nesse stand tem tudo. Desde almofada, manta para sofá, bebezinho, porque tem toda a roupa de cama do bebezinho. Ai, gente! E outra coisa, eu acho que eu amei muito aqui, ó. Mais decoração, por favor. Maravilhoso. Olha que legal! Tem um armário assim, ó! Você escolhe. Olha que lindo! Muito fácil escolher o tapete assim, né? Lindos! Alô, bom dia! Olha que linda a parede de tapete! A parede de tapete, adorei! Maravilhoso! Ai, que maravilhoso! É monta, né? Isso, é só monta para o sofá. Muito bonito! Um mundo de possibilidades! Ah, cadê o M? É o M, é o M! Mariana Hatch! Essa é da minha cor, ó! Olha que legal esse! Mostra assim, ó! Que lindo esse colorido! Gosta desses diferentes, assim, ó! Tá maravilhoso! Gente, olha o tamanho de tapete! Maravilhoso! 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 Olha que legal! Dá para a família inteira essa rede! Que maravilhoso Ah, eu adoro arco-íris Lindo Onde está o marco-íris Olha, vamos lá E vai vindo aqui a Mara, beijão, obrigado pela participação, ela é muito louca, mas ela é gente boa Gostou, gostou Parabéns, Mara Como é que foi a feira, como é que foi a minha casa, foi um sucesso, né? É uma alegria muito grande ver todo mundo fazendo grandes negócios, grandes oportunidades, a feira está linda, maravilhosa Tudo correu tudo maravilhosamente bem, todos os associados que eu encontrei, visitantes que eu encontrei também, que vieram falar comigo Todo mundo muito feliz, a gente estava precisando muito disso, desse calor, desses negócios A gente sabe da necessidade do evento, a necessidade da volta rápido e a segurança que foi o evento Tanto do expositor, como do comprador, do visitante E veio com todos os protocolos e cumprido, foi muito legal, né? Foi muito bom, tudo maravilhoso, parabéns Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e pela cobertura aí, viu? Parabéns Beijão Chegamos ao final dessa feira maravilhosa que abre Casa Fé Espero que esse conteúdo, desses cinco dias incríveis que passamos por aqui Tenha aberto a sua cabeça com alguma novidade, tenha te inspirado em alguma coisa no seu trabalho E nos vemos em fevereiro, viu? Fevereiro de 2022 estão juntos Um beijo Tchau 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 Tchau